Nós que somos povo, estamos a ver que estamos a morrer nesse país, estamos a pedir ajuda no Moçambique, socorre neste país, socorre! Povo moçambicano, oh meu Deus do céu, eu precisei de muita força, muita coragem para poder gravar esse vídeo. O sangue destes jovens também está nas vossas mãos, o sangue destes jovens está também nas vossas costas, vocês próprios fizeram um pacto e fizeram-se cúmplices de um regime que se tornou assuntivo do seu próprio povo. Irmãos, os vídeos são fortes, inacreditáveis, você vê jovens perdendo vidas, quem está a tirar essas vidas é a polícia. A polícia mira em um adolescente, dá um tiro na cabeça. Um adolescente que não tinha arma, não tinha nada na mão, só estava a correr para entrar num beco ou num corredor em um bairro. Não é o único fato, tem vários outros factos assim. Os vídeos são fortes, inclusive, isso levantou a ira do povo. A partir da manhã, eles estão a dizer que começa agora 20 dias de terror, ponto, ponto, contra o terror, o Estado terror. Como eles deram 20 tiros ao assessor político do Venâncio, que é o líder escolhido pelo povo. O BMW era o carro do Elvino Dias? Sim, sim, sim. Estava sendo seguido com dois carros e logo que ele chegou aqui, foi interpelado. Um carro bloqueou da frente e aquele que vinha atrás, desceram dois jovens. Começaram a disparar em duas portas. Em duas portas? Sim. Dois jovens. Um estava disparado do lado direito do motorista e o outro estava disparado do outro lado. Dispararam-se por aí uns 20 tiros. E após terminaram, um carro desceu assim e o segundo subiu para lá. E a polícia chegou aqui por aí, passando uma hora de tempo depois. E aí que depois chegaram a polícia e eles vejaram também uma moça que estava no banco de trás do carro. Então, Elvino Dias não estava só com o Paulo Guambo? Estava acompanhando? Tinha uma moça atrás, sim. É uma moça. Dizem que ela pediu boléia. Não estava com eles. Ela sobreviveu? Sim. Levaram para o hospital para uma ambulância. E quanto à hora da morte? Estava a dizer, eu contar aqui que a morte não foi logo do momento? Não, não foi logo do momento. E dava para segurar as vítimas? Quem estava no volante morreu logo do momento. E foi Elvino Dias? Quem estava do lado não morreu do momento. Levou um tempinho. Pedimos à polícia para levar o corpo para a ambulância, porque a ambulância estava aqui parada. A polícia não levou aquela pessoa, acabou perdendo a vida aqui mesmo. Você e muitos jovens são designers, muitos jovens são editores de vídeo. Pegue-a nesta mensagem que eu passei aqui. E façam pequenos vídeos de 30 segundos, 15 segundos, para passar esta mensagem rapidamente para todo o país. Hoje, esta mensagem deve chegar ao país inteiro. Que dia 24, quinta-feira, dia 25, sexta-feira, todo o país estará paralisado de Rovuma ao Maputo. É o segundo estágio. Eu disse que temos quatro estágios. O primeiro estágio foi um dia de greve nacional. O segundo estágio são dois dias de paralisação do país com manifestações públicas em todos os bairros e em todos os distritos. O povo mostra que querem ele no poder, mas tudo indica que não é ele que vai ganhar as eleições. Eu acho que sempre falei aos irmãos que o povo não tem decidido as eleições. Tudo já é estabelecido na escuridão. O príncipe desse mundo faz as coisas da forma que ele quer. Geralmente, quem o povo quer, o príncipe desse mundo não quer essa pessoa. O príncipe desse mundo ama o sofrimento do povo. Isso não é de hoje. Bom, a minha indignação, sinceramente, como é que a mídia internacional está calada? O povo sofre, grita, chora. Eu vejo pessoas gritando na internet, socorro, socorro. Conheci muito bem que ele, por enquanto, familiar assim, na defesa do povo moçambicano. E tudo que ele fez para nós, ele até chegou ao fim. Eu lembro, quando nós estávamos na PGR, ele falou que sempre ele era perseguido. Era tudo. Assim que fico de Deus, morreu. Parece bom. Parece bom, meu Deus. Estamos já andando. Nós entregamos nosso sangue. Jornalista, nós estamos aqui. Acontece o que acontecer. Acontece o que acontecer. Vamos morar junto com o nosso engenheiro venezuelo moçambicano. Cadê a comunidade internacional? Cadê a ONU, que só se pronunciou, condenam o ataque. É só isso. Não houve reuniões de emergência, como fazem quando a Ucrânia e outros países. Se isso estivesse acontecendo na Venezuela, sendo que o que está acontecendo lá é igual ao que aconteceu em Venezuela. Não vi a mobilização dos estágios da América, como estava acontecendo. Muitos deputados sentam, procuram uma decisão. Tentam pressionar o governo. Bom, tudo começou quando o Venâncio e a sua equipe tiveram as contagens paralelas, da mesma forma que aconteceu no país do Maduro. Marina Corina tinha a certeza que ganhou as eleições, porque ela tinha as suas contagens paralelas. Então, é a mesma coisa que está acontecendo em Moçambique. No entanto, o líder do povo decidiu se pronunciar, e a sua equipe se pronuncia, mostrar que eles ganharam as eleições. Só que os resultados que estavam a aparecer lá, totalmente diferentes. De tanto falar, calaram a boca do assessor político do partido. Da oposição. E todos os anos tem sido assim. Em 2019, calaram algumas bocas. Em 2015, calaram outras. E assim sucessivamente. A oposição sempre vai perdendo pessoas. Se são capazes de agir assim, ao vivo, o que acontece em segredo? O povo quer um líder novo. Estão cansados pela liderança que tem mais de 40 anos. Eu acho que é entre 44 e 45 anos no poder. Então, eles querem a mudança. Eles votaram no Venâncio. Eles estão a mostrar sua indignação. Inclusive, eu vi nas ruas alguns vídeos que chegaram até mim, onde tem pessoas já com katanas, com facões. Mas seu papel como cristão? Eu quero deixar uma mensagem para você. Primeiro, eu queria noticiar a realidade. E depois, quero deixar uma mensagem para todos os cristãos que estão em Moçambique. E todos os cristãos que estão fora de Moçambique. Todos os cristãos que estão disponíveis para orar por esse povo. Porque estão a passar momentos difíceis. Parece, pelo que estou a ver, ainda há muito processo para que essa época passe. Mas, vão precisar do seu apoio. Você moçambicano e você cristão não moçambicano, Moçambique precisa de ti. A história desse país é uma história muito triste. Onde, desde 1960, começou massacres. Em 1960, houve um massacre que se chama Massacre de Moeda. Em uma região que se chama Moeda. Houve um massacre onde os trabalhadores reclamavam os seus direitos aos portugueses. O governo decidiu simplesmente autorizar ataques. Em 1972, também houve outro ataque intitulado, acho que é o Iriamo. Alguma coisa assim. Uma cidade onde os militares foram, tiravam uma vida. Um por um, criança, mais velho, mulher, homem. É para você ver a situação que aquele povo já viveu. Em 1972. Em 1960, viveram massacre. Em 1972, viveram outro, meu Deus do céu. Outro episódio de massacre de novo. E ficou aí na história. Quer dizer, um por um levanta. Um por um. É para você ver a história daquele povo. Muito sangue. Inclusive, Eduardo Mondleic. O Mondleine. Estou esquecendo aqui. Que estava na frente da liderança para ajudar o seu país, Moçambique. Para ter a independência. Ou sair na dependência diante dos portugueses. Ele também foi eliminado. Pelo seu próprio povo. Alguém do seu grupo que lhe eliminou. É para você ver a história desse povo. O homem decidiu se esforçar para libertar aquele país. Quando notou que realmente está mal. Em 1960. Massacre que aconteceu em Moeda. Ele viu que não dá. Não dá. Eles foram na Tanzânia com alguns grupos radicais também. Que queriam a independência. Então. Em 1962. Eles anunciaram. Sobre o partido. Frelimo. Que está no poder até hoje. E o próprio líder. Se ele foi tirado. Significa. A forma da liderança dele é diferente. Do que dos outros que surgiram depois. Então. O partido foi fundado. Mas. Eles mandaram alguns militares. Eu acho. Entre Marrocos. Ou. Esqueci o nome do país. Ao redor. Mandaram os militares. Alguns que eles recrutaram. Foram lá. Ter a formação militar. Vieram. Entraram da parte da Moeda. Onde aconteceu. Massacre. Há quatro anos atrás. Recuperaram a região. E eles conseguiram avançar. Até recuperar 20% do país. Só que. Depois. De quatro anos. Em 1969. O. Eduardo. Ia assassinado. E para você ver. Quem fez isso. Alguém. Do seu grupo. Queria o poder. Inclusive. Não deram mais poder. Na pessoa que poderia ter esse direito. Escolheram outra pessoa. O elenco que ficou. E essa pessoa que escolheram. Também. Ele foi tirado. Em 1986. Um acidente. De voo. Que. Até hoje. Muitos acreditam. Que foi. Sabotagem. Inclusive. A África do Sul. Teve que guardar. As caixas. Caixas pretas. Depois de um bom tempo. Na época. Era. União Soviética. Estados Unidos. Américas. Se você estiver no outro lado. Você tem problema com os outros. Se você estiver no outro lado. Você tem problema com os outros. Isso é uma outra história. Talvez um dia. A gente converse. Então. A história daquele povo. É uma história triste. É uma história. De muita pressão. Tensão. Até hoje. Ver. Nesse século que estamos a viver. Esse povo ainda vivem assim. Mas o que eu quero vos dizer. O povo moçambicano. Olham para Cristo. Eu sei que estão cansados. São quantos anos? 44. 45 anos. Estão cansados. Vidas. Mas o que eu sei. Você que vai olhar para Cristo. Diante dessa situação. Você que vai. Orar. Pelo povo moçambicano. Seja moçambicano. Não moçambicano. Estás a fazer muito bem. Cristão. Em momentos como esses. Você que está dentro de Moçambique. O seu papel. É orar. O seu papel. É se concentrar. Em Cristo. Eu estou a orar. Eu estou a orar. Por esse povo aí. Povo maravilhoso. Estou a orar. Por esse país. Maravilhoso. E eu acredito que Deus. Está no controle. Vai defender esse povo. Nunca esqueçam uma coisa. O sangue do ser humano. Clama. Eu sei que muitos pensam que estes que estão morrendo acabou. O sangue do ser humano. Tem a voz. Eu tenho falado disso. Várias vezes. O sangue. Principalmente de um inocente. Clama mais ainda. Se você ler a Bíblia. Você vai encontrar no Gênesis. O sangue. Do Abel. Clamava. Justiça. 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 Deus disse que a voz do sangue do seu irmão. Está clamando. Então. Todos que eliminam seres humanos. Eles têm sangue em suas mãos. E esse sangue vai clamando por justiça. Se você ler no Apocalipse capítulo 6. Os mortos. Mártires. Clamavam também. Justiça. 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 E se você lê. Nas epístolas. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo também clama. Aliás. Clama mais alto. Do que o sangue do Abel. Isso significa sangue do Abel. Clama. Então. Todos esses que estão a perder vidas. Não pensem que estão a ficar assim. Porque Deus. Vai. Fazer a sua justiça. Na sua hora. Nada fica assim. Nada fica assim. Ninguém tira vidas. E depois. Pensa que acabou. Não. Não acabou não. Então. Cristão. Cristã. Estou convosco. Estou a orar por vocês. Moçambicano. Estou convosco. Orando por vocês. Eu peço a todos. Moçambicanos. Cristãos. Vamos levantar. A forte oração. A poder. No nome do Senhor Jesus Cristo.